Eu barquei pra cá porque eu achava que era o momento que se eu não desse o treino ontem eu não conseguiria ter a condição de estar no banco hoje e tentar ajudar nessa vitória. O clima de Solove teve motivos. Contra o Botafogo teve bola na trave de Osvaldo e do Wellington Paulista só no primeiro tempo. Na volta do intervalo o amor continuou. A bola beijou a trave mais uma vez com André Luiz. O André Luiz até quebrou o placar, mas o VAR apontou o impedimento e o placar continuou no zero. Quem deu alegria ao Fortaleza foi Marcelo Benevenuto, zagueiro do bota que fez contra. 1x0 saboroso. Uma noite de segunda-feira, amanhã todo mundo tem que trabalhar, né? Foi espetacular.